Lihussi Coordenação entre o Parlamento Nacional, o Comando-Geral PNTL, decide nomeia Assistente Parlamento, Inspetor Alessandrino da Costa, aliás Alex Samurai. Ceremônia entrega poder, o Coordenador Anterior, Baco Ordenador, Fom Segurança, destaca e a Parlamento Ne realiza e a Sala Conferência, Parlamento Nacional. Secretária Mesa Parlamento, Lídia Norberta Hateten, Moloch Ne, Parlamento, Haruka Onakarta, substituição antes, Laostamba mostrou o desentendimento entre o Inspetor Alessandrino da Costa e o deputado David Dias Mandati. A estrutura do Parlamento, a Lei Lofab determina que o Gabinete e o Presidente do Parlamento tem que ser uma secção ou o Gabinete e a Segurança. E então, desde 2017, o Enjira e a 4ª Legislatura tem sido uma cooperação com a Polícia Nacional do Timor-Leste. A NBMH destaca, depois do Parlamento Nacional, o pedido do Comando-Geral PNTL, decide destaca o Superintendente, o Inspetor Alexandrino da Costa, mas é o Parlamento Nacional, e então o Inspetor não era assim, não tinha serviço, mas tinha todo o que era, e então precisamos ir à mudança para a ideia. Inspetor Alessandrino da Costa Samurai-Rateten, transferência, serviço nenormal, acontece la OJDT e a Parlamento, mas bem, acontecemos e a FATINHOTUHOTU. A NBMH é oficial, mas tem lei, 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 segurança e artigo 21, lei, lei, o Parlamento Nacional, e o nome do Comando, o nome do Oficial Superior. Oficial Superior, durante o Antônio, como na geral, confiança e o Parlamento, foi a NBMH, a NBMH, a NBMH, a NBMH, a NBMH, a NBMH. A NBMH, a NBMH, a NBMH, a NBMH, a NBMH, a NBMH. Inspetor Alessandrino da Costa Samurai destaca e a Parlamento Nacional e a Fulang Novembro Tinangri Humrua, Sanulure Singhitu. Celestina Teles, Eliu Gayu, GMN.